Fala galera, as eleições praticamente acabaram, a animação acabou, não vejo mais debate. O sistema ganha novamente, mas não é para isso que eu estou aqui, eu não estou aqui para falar sobre isso, mas antes de mais nada se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like e deixe seus comentários, a gente continua seguindo em frente e tem o prazer de poder estar aqui trocando uma ideia com vocês, mas também não era o que eu ia falar, mas vou falar, Malafaia o ditador do evangelho, ditador do evangelho, outra coisa, não voto mais Bolsonaro, voto 2026 presidente, se ele estiver elegível, em qualquer um ou outro de direita que não seja Bolsonaro, espero que o Marçal venha como presidente. Nem que seja só para tirar votos do Bolsonaro, se você é bolsominion, não posso fazer nada, essa é a minha opinião e aqui o papo é reto, mas como eu falei, o assunto não é esse, o assunto são os anéis, se você não assiste, eu assisto os anéis do poder, o anel azul é o anel do rei, nos anéis do poder da Prime, Prime Video, anel do rei, o anel preto está entre o bem ou entre o mal, a gente não sabe, ou é o vermelho que está entre e o bem ou entre o mal, ou o preto, está entre o mal, entre aspas, e o vermelho entre bem e outro mal, e esse aqui é o que simboliza o ouro, o ouro do poder, o ouro do rei. Então, eu amo anel. Se alguém me der um cordão de ouro, não importa o peso dele, se for para mim ser obrigada a usar, eu não quero nem de graça. Agora, claro, se me der e eu puder vender, claro que eu quero. Se for para ser obrigada a usar, eu não quero nem de graça. Não gosto de cordão, não uso cordão. Só às vezes, quando eu faço o Vidente de Lindomar, porque isso ali é uma peça de ritualista, vamos dizer assim, uma peça espiritualista. Mas vocês podem ver que eu não uso cordões, mas adoro o anel. Então, se você quiser me fazer feliz e gostar do meu trabalho, me dá o anel. Só isso. Só me dá o anel. Não importa a cor, não importa se for bijuteria ou não, mas eu adoro um anel. Valeu. Se inscreva no canal, compartilha e deixa o seu like. Eu sou Lindomar e o sistema está ganhando novamente. Mas agora, pelo menos, acabou. Ou quase acabou. E sou sincero, em São Paulo, eu não voto Nunes. Se eu estou em São Paulo, eu não voto em nenhum dos dois lados. Não voto. Bolsonaro, traidor, enquanto o povo estava preso, sendo preso aqui, ele foi para a Disney, viu o pateta, assim como ele. Só voltou quando ele viu que não tinha mais a chance de ser preso e arregou para o Alexandre de Moraes. Então, eu considero mais o Alexandre de Moraes, mesmo vocês ficando com raiva, dando deslike, do que o Bolsonaro. Pelo menos, errado ou não, Alexandre de Moraes tem disposição. coisa que Bolsonaro não tem. 2026, Pablo Marçal, presidente. É isso aí. Porque aqui, o papo é reto. Quer me fazer o feliz? Me dá o anel. E fim de papo.